Oi, eu sou o Arthur Alencar e estou aqui para falar do capítulo 19 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Nesse capítulo a gente teve a aparente morte do Pêssego, mas vamos deixar para falar sobre isso aí no final do vídeo. Como sempre, a gente vai comentando por partes. Mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 500 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos. É muito importante, então, por favor, não se esqueça de ativá-lo, beleza? E de tudo isso, vamos para a análise. Esse comecinho de capítulo mostrou que, pelo visto, estava certo sobre a magia do Ironside. Eu falei, acho que foi no vídeo passado mesmo, que a verdadeira natureza da magia do Ironside era simplesmente corte. Como até agora, todas as vezes que a gente viu o Ironside usando a magia dele, era corte, então acho que é isso mesmo. Usando esse corte aí em formato de cruz. Pelo menos até agora, a única coisa que a gente viu o Ironside usar de magia de ataque foi só isso mesmo. Não sei como é que seria o nome dessa magia. Corte? Slash? Acho que seria uma coisa aí do tipo, né? Mas, assim, se for só isso, parece ser meio simples, né, pessoal? Se ele só pode, inclusive, mandar um tipo de corte, que é aquele em formato de cruz, acaba sendo meio simples. Então, é muito provável que ele ainda tenha outro tipo de corte e imagens mais poderosas e variadas. Porque, pelo que mostrou até agora, não é assim tão variado. Acho que o mais variado que mostrou foi o que teve aí nesse capítulo mesmo. Que ele mandou, tipo, umas luzinhas, né? Que acabaram se transformando em cortes. Eu não entendi muito bem, mas acho que foi isso. As luzinhas se transformaram em cortes aí e pegou em todo mundo. E na parte do Donnie, como eu imaginei, a consciência dele acabou falando mais alto, né? É uma coisa que acho que todo mundo já esperava. Ele deu uma de Usopp aí. Me referindo ao Usopp de One Piece. Que também é um personagem covarde, pra quem não conhece. Mas, assim como é o caso do Donnie aí, mesmo quando ele foge de uma situação perigosa, ele acaba voltando por causa da consciência dele. É o tipo de coisa que é bom... É uma falha de caráter, mas que é interessante colocar pra o personagem não ficar perfeitinho demais, pra colocar desafios pra ele, né? Por exemplo, enquanto os outros estão lutando lá contra um vilão super poderoso, o desafio do Donnie aí tá sendo lutar contra a própria covardia e encontrar a própria coragem. É um desafio interessante pro personagem. Pelo que ele falou aí, parece que o tio dele... não sei, parece que ele... A primeira coisa que eu pensei é que o tio dele talvez fosse um cavaleiro sagrado. E o Donnie aí, a gente sabe que ele tinha esse sonho de se tornar um cavaleiro sagrado, não conseguiu porque ele é meio fraco, né? Então, é, a teoria aí é de que o tio do Donnie é um cavaleiro sagrado. Se não, é só alguém aí que colocou expectativas no Donnie. Talvez o Donnie tenha feito altas promessas pra ele, dizendo que... Ah, tio, eu vou me tornar um cavaleiro sagrado. Enfim, é uma figura paterna aí na vida do Donnie. Em quem ele se espelha e não quer decepcionar, para pelo visto. Pode ser que já tenha até morrido, mas... Enfim, a situação é a continuar a mesma. E voltando pra parte do Peslaw, quando o Peslaw questiona o Aaron Sides sobre por que ele matou o próprio pai. O Aaron Sides diz aí um negócio interessante, que ele disse que o pai dele pegou uma coisa que era muito querida pra ele e que só isso seria o bastante aí pra receber a pena de morte. No caso, ele tá se referindo ao Peslaw, muito provavelmente. Então, dá pra entender aí que o Aaron Sides tinha a intenção de criar o Peslaw, assim, por conta própria e transformar ele em um mini psicopatazinho. Em um Aaron Sides versão miniatura. Considerando que o avô dele pegou o Peslaw e fugiu, quer dizer, o pai dele, o pai do Aaron Sides, pegou o Peslaw e fugiu, vocês entenderam? Então, eu acredito que esse papel que o Peslaw iria exercer aí com o Aaron Sides, agora esteja aí nas mãos do irmão dele. Vocês sabem, né, que eu tenho essa teoria de que o Aaron Sides tem um outro filho. Mostrar se o Aaron Sides realmente tava se referindo ao Peslaw quando deu que ofereceu a mão do filho dele pra Angarad. Não, acho que não faz sentido. Ele ofereceu a mão do Peslaw, sendo que ele não tem nenhuma relação com o Peslaw, ele quer matar o Peslaw. Então, é, a teoria ainda é a mesma. O Aaron Sides tem outro filho que ficou aí no lugar do Peslaw depois que o pai dele pegou o Peslaw e fugiu. E nas páginas finais a gente tem a tal morte do Peslaw. Mas, como nós não somos bestas, como nós não nascemos ontem, a gente não vai cair nessa de protagonista morrendo no começo da história, né? Muito provavelmente alguma coisa vai acontecer. Talvez ele até morra, mas assim só uma morte temporária. E nessa tal morte temporária eu imagino que talvez ele acabe encontrando o avô dele no pós-vida. Eles tenham aí alguma conversa bem na vibe de Harry Potter e Dumbledore lá no último filme de Harry Potter. Tipo isso mesmo, eles dois se encontrando e tendo uma conversa. E como o Peslaw vai se curar, bom, talvez ele desperte aí uma magia ainda maior e acabe se curando sozinho. Mas o que eu tô acreditando mesmo é que a pessoa que vai chegar aí pra resgatar eles é que vai curar o Peslaw. Enfim, remandando aqui a mesma teoria que eu tô mandando em todos os vídeos, a teoria é de que algum personagem conhecido vai chegar aí pra ajudar eles. Pode ser aí um dos sete pecados capitais, um cavaleiro sagrado conhecido como House e o Giltander, ou um dos quatro cavaleiros do Apocalipse que a gente já conhece ou mesmo que a gente não conhece. Pode ser o Lancelot Tristan ou o desconhecido. Esse sujeito vai aparecer aí porque o Sim foi chamar ele. O Sim já tá sumido há alguns capítulos. Muito provavelmente foi porque ele foi chamar esse tal indivíduo aí. Eu até imagino que pode ser o Ban, né, gente? Porque além de o Ban ser muito forte, ele, se eu não me engano, ele desenvolveu a habilidade de curar as pessoas, né? Ele meio que rouba os ferimentos da pessoa. Eu lembro que ele desenvolveu essa habilidade aí no purgatório. Era mais útil antes quando ele ainda tinha a imortalidade. Mas, considerando quão forte ele é, acho que esses machucados aí que o Peslaw tem seriam praticamente nada pra ele. Então ele conseguiria roubar esses ferimentos e salvar a vida do Peslaw. Acho que do sete pecados capitais é o que eu mais tô apostando pra chegar aí. Ou então um dos quatro cavaleiros ou um cavaleiro sagrado normal, enfim. Pelo que aconteceu nesse capítulo, gente, uma coisa é certa. Uma grande coisa vai acontecer no próximo. Uma grande... Assim, talvez o acontecimento mais importante na história até agora. O aparecimento de um dos sete pecados capitais. Ou o aparecimento de um dos outros dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E a minha nota pra esse capítulo é 9,1. Eu lembro que quando eu tava começando ainda, tava nos capítulos iniciais, eu vivia dizendo que os quatro cavaleiros do Apocalipse tinham uma pegada mais infantil. Mas que provavelmente essa pegada infantil iria se perder aí ao longo da história, mas pra dar metade pro final. Só que, né, acho que bem no comecinho essa pegada infantil meio que já se acabou. Ok, ela pode voltar porque a gente tem um protagonista meio infantil. Então acho que sempre vai ter essa pegada meio mais... Mais leve. Por causa do protagonista. Mas, assim, a gente já teve aí essa cena violenta e mais tensa. Então, pode ser que essa pegada infantil vá se perdendo em parte e depois vá voltando. Enfim. Gente, eu tenho uma teoria que... Eu vou mandar aqui, mas vou logo avisando que eu não acredito muito nela. Mas é uma coisa que eu pensei. E se o Nakapazuku tiver a intenção de fazer isso, poderia ser interessante. De... Beleza, a gente teve aí essa morte aparente do Pessoal. Nesses 20 capítulos, né? E a partir daí, ir focar em outro dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí a gente teria aí cerca de 20 capítulos pra ele também. Depois pro outro. E aí, lá pro capítulo 80, quando já teria mostrado o início da jornada de todos eles. Que a gente teria o reencontro de todos esses quatro cavaleiros do Apocalipse. Acho que seria interessante. Seria uma estrutura nova que a gente... Acho que a gente não tá acostumado, né? Acho que em todos esses... Esses... Mangás que tem um grupo. Sempre tem um protagonista e ele vai encontrando os companheiros dele ao longo do caminho. Nunca teve esse negócio de... Aí, focando em cada um. E depois todos eles se reencontrando. Então, acho que seria uma estrutura... Seria uma coisa nova. E uma forma interessante de mostrar cada um deles. Mas, repetindo aqui, eu não acredito muito nisso. Acho que realmente o Pessoal é o protagonista. E ele vai encontrando aí os outros cavaleiros. Não é que... Cada um vai ser... Protagonista igual. Acho que realmente o Pessoal aqui é o protagonista da coisa. Assim como em Sete Pecados e Capitais. Ele ia dizer que era o protagonista. E ele foi reencontrando aí os companheiros dele. E o nome do próximo capítulo é... Qual é o nome dessa magia? Assim, dessa tal magia que tá falando, né? Pode ser a magia do Ironside. Que a gente tem aí, finalmente, a revelação do nome dessa magia. Ou... Será que você tá se referindo à magia do Pessoal? Eu acho que é mais se referindo à magia do Pessoal, né? Porque... A magia do Pessoal é muito mais especial. Pelo que a gente viu, ela é... É uma magia praticamente lendária, né? A tal magia do herói. Então, acho que pode... Essa... O nome desse capítulo pode ser aí uma... Talvez até uma fala do Ironside se perguntando aí. Qual é o nome dessa magia? Então, acho que deve estar se referindo à magia do Pessoal. Então, é meio que quase confirmando que o Pessoal não morreu nesse capítulo aí. E que ele já vai voltar no próximo, né? Mas é claro. Eu digo aqui confirmando, mas... Obviamente, é só uma teoria mesmo. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixei nos comentários o que você achou desse capítulo. E o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like. Inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Pra ficar por dentro dos meus vídeos, beleza? E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos. Que também leem os quatro cavaleiros do apocalipse. Isso ajuda bastante a ficar bastante grato, beleza? Então, tchau. Um beijo. Até a próxima.